Auxiliado Salgueiro Atlético Clube, Tamandaré, experiência, pela tua experiência, como reverter esse início que não foi tão bom? Olha, Cláudio Ney, é mais na base da conversa, né? Eu sabia que ia ser difícil, pela experiência que eu tenho no futebol, já imaginava que ia ser difícil. Jogadores que não se conhecem, você trazer todo mundo, você conseguir dar uma cara, você entender a filosofia do Civo, é difícil. Eu não imaginava que ia ser tão difícil, né? Mas é natural, é um processo natural, foram só dois jogos, há muita coisa ainda para acontecer. Essa sequência de jogos que a gente vai ter daqui para frente, eu tenho certeza que o time vai ter uma evolução, pode ficar tranquilo quanto a isso. Jogadores, por não se conhecerem, é natural essa dificuldade de entrosamento, de uma certa situação. Mas eu tenho certeza que a partir do jogo do sete a gente vai estar com um equilíbrio melhor, um entrosamento melhor para fazer um melhor futebol. Depois do resultado do Ibis, eu notei nos treinos, inclusive, o jogador gritar, o jogador ir para cima. Está faltando alguém que dentro de campo rasgue, grite, seja uma liderança? Como eu te falei, os jogadores ainda estão se conhecendo, né? É muito pouco tempo de trabalho, a gente não conhece todo mundo. Eu falo dentro de campo, né? Porque para vir a gente viu todo o material, procurou saber como é que eram os jogadores. Mas o dia a dia é que dá para a gente essa situação também. Realmente, às vezes, por estar se conhecendo, o jogador é meio tímido ainda, de repente pode faltar ainda essa liderança, mas eu acredito que na sequência a gente vai vendo quem é os líderes e vai dando moral, vai dando uma série de coisas para que ele exerça essa função de líder dentro de campo, para que a gente também tenha não só um, mas vários líderes para conseguir ter uma organização melhor nessa situação também. No trocadilho, o 7 tomou 7 na estreia e depois tomou 3 do Clube Náutico Capibaribe. Facilita ou dificulta? O Salgueiro não tem um bom script quando enfrenta o Lanterna. E agora pega o 7 precisando também de recuperação. Olha, você lembrou bem, realmente. A gente sempre tivemos dificuldade quando jogamos com o time que está na Lanterna. Eu, quando jogava, já passei por várias situações, tivemos muita dificuldade algumas vezes. Eu espero que seja diferente do domingo. A gente viu dois jogos do 7, contra o Sport e ontem, diante do Náutico. Vai ser difícil, vai ser um jogo difícil. Apesar de ter tomado vários gols nesses dois jogos, a gente não vai achando que vamos conseguir também fazer essa quantidade de gols. Não vai. Vai ser difícil. Nós sabemos disso e por isso, essa semana, já começamos com a conversa com os jogadores. Eu acredito que nesse jogo, sabendo da dificuldade que é, a gente vai ter uma atitude diferente e fazer um jogo melhor. Você foi base, trabalhou com base e agora está tendo um dos times mais jovens do Salgueiro Atleta Club. Falta ali na frente alguém com aquela catimba, malandro velho, em que deu uma maturidade ao ataque? Clorene, como eu te falei, é muito cedo ainda, né? É muito cedo ainda para a gente ter uma análise mais aprofundada desses atletas. Nós não conhecemos esses atletas ainda em uma sequência, em um tempo maior de trabalho. Por isso que eu te falo, é muito cedo ainda para eu te dar essa resposta. Eu acho que a partir do quarto, quinto jogo, a gente vai ter uma situação mais aprofundada para ter uma resposta melhor para essa tua pergunta. Mas, como eu te falei, é muito cedo, porque foram só dois jogos e é muito cedo para a gente ter uma análise melhor sobre essa pergunta. Para o torcedor, é que o trabalho está sendo feito, que a raça e a vontade dentro de campo contra o 7 ainda vai estar maior? Certeza absoluta. O trabalho está sendo muito bom no comando do Civo, bons trabalhos, dedicação dos jogadores são muito boas. Eu falo com garantia, foram pouco tempo de trabalho e só dois jogos. Tenho certeza que a partir desse terceiro jogo, quarto jogo, a gente vai estar em uma condição fisicamente, e tecnicamente, e taticamente bem melhor para a gente ter um melhor futebol.